Merece Não merece Não merece Não merece Peraí, 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 deixa eu te explicar Só o que é bom merece uma Kaiser Quer ver? Dia de som Merece uma Kaiser Merece uma Kaiser Merece uma Kaiser O seu time O meu merece uma Kaiser O seu chefe Não, não Esse não merece não Eu sou um amigo Esse merece uma Kaiser Merece uma Kaiser Merece uma Kaiser Merece Ônibus chocador Não, não Sua vizinha Essa merece uma Kaiser Merece Mas o marido não O marido não Você merece a cerveja que sempre vai Vem, Kaiser